Evangelho do dia, 20 de março de 2022. Amados irmãos e amadas irmãs, que Deus nos conceda um dia abençoado. Que nada e nem ninguém roubem nossos sorrisos e nossa alegria de viver. Vamos dar início à liturgia diária de hoje. E a primeira palavra de Deus hoje é do livro do Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 8a e de 13 a 15. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Geta, seu sogro, sacerdote de Madian. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Oreb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia e disse consigo, vou aproximar-me dessa visão extraordinária, para ver por que a sarça não me consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo, Moisés, 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 ele respondeu, aqui estou. E Deus disse, não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Moisés disse, sim, conheço seus sofrimentos, desci para libertá-los das mãos dos egípcios, e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus, sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi, o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem qual é o seu nome, o que lhes devo responder? Disse Deus a Moisés, eu sou aquele que sou, e acrescentou. Assim responderás aos filhos de Israel, eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavra de Deus. E a segunda leitura de Deus para hoje, é da Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 6 e de 10 a 12. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte, os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava. E esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles murmuraram. E por isso, foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. E agora vamos ouvir o Evangelho do dia de hoje. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu, Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles dezoito que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, Já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra do Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, eu pude enxergar diante dessa liturgia de hoje a misericórdia de Deus para com seu povo. Nessa palavra de Deus hoje, eu sinto a misericórdia do Senhor. Que o Senhor sempre ouve a voz suplicante daquele que o procura. Que Ele sempre inclina seu ouvido para aquele que o invoca. E que nos liberta de todo e qualquer tipo de escravidão. O Senhor sempre vem em socorro daqueles que suplicam por tua misericórdia. Pois Ele sempre vê o sofrimento do seu povo e os liberta. No entanto, aquele povo que caminhava no deserto, a maior parte deles desagradaram a Deus. Pois aquele povo sempre colocava um Deus à prova. Pois era um povo duro de coração. E que sempre duvidava do poder de Deus. Essa liturgia da palavra de hoje me diz que esses fatos aconteceram para que me sirva de exemplo. Para que eu não cometa os mesmos pecados que eles cometeram. Que eu não murmure como aquele povo murmurava. Mas que eu acredite na providência de Deus. E que Ele sempre aparece na minha vida na hora certa. E me liberta de todos os meus inimigos que querem me destruir. E quem são os inimigos deste mundo que sempre nos afastam de Deus? Um exemplo são os vícios como o cigarro, o álcool, os jogos, a gula, o sexo e também o dinheiro, a ganância e o poder. E todos esses inimigos querem destruir a minha vida, a sua vida. E nos afastar da presença de Deus. Que o Senhor seja a nossa rocha, a nossa fortaleza. E que nos liberte de todos os nossos inimigos, da angústia e da aflição. E no Santo Evangelho do dia de hoje, eu pude perceber que o Senhor está nos concedendo um tempo para que possamos nos converter e produzir bons frutos. Esse Santo Evangelho de hoje deixa bem claro que eu preciso de adubo para produzir frutos. E que esse adubo é a Palavra de Deus que é capaz de alimentar todo aquele que tem sede da Palavra do Senhor. Deus tem paciência e oferece-nos a possibilidade de mudar e fazer progressos no caminho do bem. Na realidade, o Senhor Deus está pedindo a nossa conversão para que sejamos santos como Ele também é santo, para que um dia possamos entrar na terra prometida por Ele, que só é dada para aqueles que praticam a Sua Palavra. Que não sejamos terra árida e sequiosa, mas que sejamos a figueira desejada por Deus que acredita e crê no Evangelho. Amém.